Olá, suculindos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você acessar este vídeo, na sequência, seja bem-vindo! O vídeo de hoje quero dedicar a todos os inscritos que estão desde o começo conosco e também a todos os novos inscritos que estão chegando agora, em forma de gratidão pelo apoio e pelas maravilhosas mensagens que recebo todos os dias. Isso pra mim é muito gratificante, gente! Ver o fruto do meu trabalho sendo reconhecido por vocês me deixa imensamente lisonjeada e grata a Deus por tudo isso, porque sem Ele nada do que foi feito se faria. E hoje vou identificar pra vocês mais uma indústria do meu cultivo e se você já gostou desse tema, fique conosco, assista esse vídeo até o fim, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Se achar meus vídeos relevantes, compartilhe com outras pessoas para abençoá-las também. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.